Nerd! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palabra Nerd. Meu nome é Guilherme e hoje nós vamos colorir algumas nuvens. É isso mesmo que você ouviu? Esse daí galera é uma arte que eu fiz há um tempão atrás já para a retrospectiva 2016 do Felipe Castanhari. Ele fez esse vídeo e tinham várias cenas que precisavam ser ilustradas. Então eu aí junto com o Leonardo Amaral criamos algumas dessas imagens e ele utilizou elas no vídeo. Então essas daí que vocês estão vendo são nuvens para alguma cena, acho que alguém tinha morrido. E aí a pessoinha iria ascender aos céus. Eu já não lembro mais, faz muito tempo que eu vi. Então a ideia realmente era fazer algumas nuvens que ficassem bonitas, assim, celestiais e angelicais ou algo assim. Então eu busquei algumas referências também no trabalho do Sam Nielson, que vocês já conhecem aqui. Eu falei várias vezes dele aqui no canal. Ele foi uma pessoa muito importante no meu crescimento como artista pelos cursos que ele tinha feito lá com o Schoolism. Então eu tive uma chance muito legal de ter novas ideias com o trabalho dele. Especialmente aquele conceito de vamos tentar pensar em luz e não necessariamente só em como as coisas são. Mas pensar em como a luz afeta as coisas e como as coisas afetam as coisas através da luz. É um conceito muito bonito e parece até filosófico, mas não. Ele é um conceito super prático que a gente usa o tempo inteiro. Então aí eu tentei buscar referências do trabalho dele para fazer essas minhas singelas nuvens. Minhas nuvens são super simples comparadas com o trabalho dele, que são as nuvens super mega complicadas e cheias de contornos. E isso é uma coisa que eu sempre gostei da ideia de poder pintar coisas que normalmente nos parecem ser simples, como nuvens. A nuvem, pra que eu vou aprender a pintar nuvem? É só uma bolinha ali, né, branca. Mas é muito legal poder ver que a nuvem consegue interagir com a luz de maneiras muito divertidas. Aí eu tentei ver um teste com aquela ideia de a luz vindo por trás da nuvem e ali nas partes mais finas, vamos dizer assim, a gente teria essa luz que tá vazando. Mas eu acabei não gostando muito do efeito, ficou parecendo lava na minha cabeça, eu não sei. Mas ficou diferente do que eu tava imaginando e eu acabo aí não indo pra frente com esse tipo de iluminação. Vou fazer uma coisa um pouco mais tradicional aí mesmo. Porque pra essa luz dar certo, a gente precisa ter um alto contraste. A nuvem que você tá vendo ali na imagem, ela é bem escura, porque ela tá contra a luz também. E talvez ela seja uma nuvem mais carregada, mais do mal, não sei se é o caso. Mas eu vi que eu queria uma nuvem mais alegrinha. E isso tava meio que na contramão daquilo que eu queria fazer. Então, eu deixei isso de lado, fui procurar outra referência de nuvens, mais um trabalho do Sam Nielsen também. Esse aí foi uma das artes que ele fez pro jogo do Disney Infinity. E ele trabalhou criando personagens e cenários e cores pra um monte de coisas legais nesse projeto. E eu gostei muito dessa ideia das nuvens bem fofinhas, bem retuchonchudas, com bastante formato. E mais ou menos definidas. Mas sempre havia ali, né, não era só um conjunto de bolinhas perfeitas grudadas umas nas outras. Mas elas também tinham ali lugares onde elas se mesclavam o suficiente pra você não saber mais onde uma começa e onde a outra acaba. Então isso era muito interessante. E completamente desafiador. Foi muito difícil fazer esse desenho, porque eu queria fazer algo diferente. Uma nuvem assim que fosse mais rechonchuda e tivesse todas essas coisas acontecendo por aí. Então, o meu maior desafio foi fazer a primeira nuvem. Eu queria ver a primeira. Porque se eu tivesse uma delas prontas, eu já teria muito mais base pra conseguir fazer as outras. Porque aí era só meio que replicar os mesmos tons e cores e o jeito que eu fiz na primeira pra fazer nas outras. Então, com essa daí mais ou menos no caminho, eu falei, ok, acho que dá pra gente partir pras outras e ver o que acontece. Então, eu fui meio que nessa vibe mesmo de criar diferenças, né, de luz e de sombra. Pra ir encontrando todos os volumes ali desse negócio. E esse eu acho, galera, que é um exercício muito bom. Porque, vamos dizer assim, a intersecção de esferas, esferas que estão umas coladinhas umas com as outras, é uma forma muito, como eu posso dizer, natural ou orgânica, não é mesmo? Uma forma super orgânica isso. Isso lembra outras coisas que a gente pode fazer também com o corpo humano. Então, até mesmo, como vocês viram lá fazendo aquela live do Troll, ele é cheio de partes gordinhas, né? Então, a intersecção dessas dobrinhas e juntas é algo que a gente tá basicamente estudando aí com essa arte também. Uma coisa que eu acho que ajudou bastante foi adicionar esses tons azuis, né? Eles seriam quase como se fosse uma influência do céu aí nessa cena com essas nuvens. Eu também gostei que eu coloquei ali um roxinho. E eu fiz essa arte faz bastante tempo, então eu tô meio que reanalisando tudo junto com vocês agora. E é interessante ver que decisões eu tomei na época também. Isso, galera, é uma coisa muito legal de você, além de ter os seus desenhos salvos, você gravar a sua arte. E mesmo que você não tenha um canal ou alguma coisa assim, talvez essa seja uma ideia divertida pra você ver não somente o resultado do seu desenho, mas o processo que você levava pra chegar até lá. Muita gente acaba evoluindo na sua arte, no processo que utiliza, mas já não lembra como antes era mais difícil, como antes a gente ia e voltava até conseguir fazer a coisa andar mesmo, né? Então, isso aí é uma parte legal também de saber que eu gravo o meu trabalho, é poder olhar pros desenhos antigos e falar, nossa, como eu fiz isso dessa forma, né? Hoje eu faria assim ou assado, e isso é interessante de ver também. Porque arte, galera, por mais que seja, no final das contas, só uma imagem estática, que é um produto final ali, a arte, ela é resultado de um processo artístico, né? De um processo de criação, de uma série de etapas que chegam até lá. E lógico, dos materiais também. Então, materiais mais etapas igual conceito mais processos. Tudo isso leva a gente pra nossa arte no final. Então, se você muda algo na sua etapa, se você muda algo no seu conceito sobre arte, você muda o resultado do seu desenho. Isso é muito legal, né? Pra fazer um desenho melhor, você tem que mudar coisas em você que não é o seu desenho, né? São coisas suas. Isso é muito legal de arte também, né? Como a arte é um reflexo do nosso pensamento, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente pensa, e como que a gente se organiza pra criar as artes. Aí vocês podem ver que eu tentei diminuir bastante aqueles contrastes escuros que tinham entre os encontros ali das nuvens. Eu coloquei um brilho maior na parte mais de fora delas, assim. E eu gostei muito do que tava acontecendo aí. Aquela ideia de coisa fofa, mas ainda assim, algo cartunesco, né? Uma nuvem real seria provavelmente muito mais esfumaçada do que isso, mas essa ainda assim tem um charminho, pelo menos pra mim, por ter todas essas definições e coisinhas acontecendo. Eu gosto bastante disso. E é muito interessante ver como o roxo funciona junto com o azul em muitas situações, né? Um azul mais arrocheado. Porque, lógico, o azul, ele tá ali, né? Pra cima a gente tem o vermelho e pra baixo dele a gente tem o verde, vamos dizer, né? E no meio do caminho a gente vai ter aquele magenta e aquele ciano entre o azul bem no meio. Então, o azul um pouco pra cima, ali na nossa barrinha de Rue, Rue Rue, de matizes, a gente começa a beirar o roxo, as influências vermelhas, e um pouco mais pra baixo a gente começa a ver tons mais frios que vão ali beirando o ciano. Então, misturar esses dois tons, um pouco mais de roxo, um pouco mais de verde no nosso azul, dá uma qualidade muito diferente pra arte, né? Você fica com um pouco mais de riqueza ali e talvez possa ser algo que vai ajudar você aí no seu trabalho também, e buscando essa variação. Isso é muito legal, vocês podem também acompanhar. Isso é algo que você pode fazer pra alguns vídeos meus, né? Esse aí é um exemplo bom, porque o objeto tem basicamente a mesma cor. Então, se você for olhar o tipo da matiz que eu tô usando pra cada pintura, pra cada área da pintura que eu tô fazendo, você vai reparar que tem muitas cores diferentes, ao invés de somente um único tom de azul que tá variando pra cima ou pra baixo, né? Isso é legal de tentar criar essa riqueza de matizes, pode tirar aquela imagem lavada, que muitas vezes a gente acaba criando no desenho. Outra coisa que deixa o desenho lavado é você não ter muitas diferenças entre claro e escuro, você não tem aquela variação de contraste, então as coisas acabam meio que se misturando todas. A ideia aí também é criar essa ideia de contraste. Você pode ver que as nuvens mais da frente aqui são mais escuras e as nuvens mais do fundo estão ali também, podendo aparecer um pouquinho mais claras. Uma coisa que eu queria fazer era criar essa noção de claro, né? Quanto mais pro fundo, mais claro. Quanto mais pra frente aqui, mais próximo, mais escuro. Mas eu também queria jogar uns borrados, ou seja, um efeito de blur ali nas nuvens do fundo e nas nuvens mais na frente. E a gente pode começar a falar também, apesar de ser bem o final do vídeo, a ideia de dividir em planos a sua arte. Isso é o que eu já comentei antes, mas é aquela ideia. Normalmente a gente tem três planos, que é o plano médio, o plano bem próximo da gente, mais pra frente, e um plano bem lá no fundo. Então a gente pode estabelecer que algum desses planos está em foco, o resto está fora de foco. No caso, é o plano do meio que tá focado nessa arte. E este é o nosso céu com nuvens fofas e estranhas. Ao mesmo tempo, alienígenas, elas são gostosas, mas esquisitas. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais este vídeo aqui no canal. Eu estou de viagem agora nesse final de semana, então eu não vou ter nenhum vídeo no final de semana, mas talvez domingo a gente esteja aqui pra fazer uma live ou alguma coisa assim. Beleza, galera? E eu tô muito focado em fazer o curso, pessoal, então me desculpa pela qualidade dos vídeos, não tá? É um monte de arte original. Eu tô aqui trazendo algumas coisas antigas, mas lançando o curso, a gente volta no nosso ritmo normal. É isso aí, galera. Muito obrigado, valeu e falou! Tchau!